Abriu o espaço, clareou, abriu na ponta direita para Luiz Renan, cruzamento, segunda trava, olha o gol do Marcírio de cabeça, no poste! Acabou perdendo o primeiro combate, Julinho, já na intermediária, a equipe do Marcírio Dias avança, Anderson Ligeiro no lado esquerdo, tem espaço para avançar, brecou, puxou, vai tentar o cruzamento, no primeiro pau, olha o desvio, olha o gol do Marcírio Dias, bateu! GOOOOOOOL! Que isso, jovem! Abre o placar na arena, a equipe do Marcírio Dias! Palácio, os camisetas! Vamos junto, Joinville, está por ali Davi Lopes, primeira jogada já no lado esquerdo para Fialho, recebeu, colocou no chão, foi para cima da marcação, fez a finta, invadiu a grande área, olha o Joinville chegando, cruzamento, segunda trava, pode ser o gol do Jack, afasta a defesa! Tem pressa, tem um time do Marcírio Dias, mas é isso, Joinville que tem um escanteio agora a seu favor. Escanteio para a equipe de Joinville, Renan Castro na bola, no segundo pau, Fernando de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Fernando Zagueirão do Joiville Camiseta número 3 Subiu espaço pra avançar Tem muito espaço, Moisés recebeu Abriu na ponta esquerda para Anderson Ligeiro Edson Ratinho na cobertura Bateu Anderson Ligeiro pra fora Subiu demais Que bela arrancada do Moisés Finalização do Anderson Ligeiro Olha aí, ele puxou pro meio E não quis saber de brincadeira Julinho Grande bola pro Moisés Xavier chega, faz o corte Opa, chegou atrasado o Moisés E vai ser expulso Vai ser expulso Moisés Foi inteligente Agora o Xavier Roubou a bola Sai se lamentando o jogador A gente vai ver o lance agora no replay Confira Ele adiantou demais a bola Xavier chegou Tentou o passe Conseguiu recuperar a equipe do Marcílio Dias Fernando avança na esquerda Fez uma bela finta no Edson Ratinho Inverteu grande bola pra Marco Júnior Bateu pra fora Que bela chegada da equipe do Marcílio Dias Lá pela esquerda O cruzamento Enverteu o rastro Obrigado.